Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubak, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu estou extremamente feliz, porque eu vou compartilhar com vocês um momento muito importante. Eu recebi essa caixa e aqui dentro tem um presente especialíssimo e somente quem é fã dessa modalidade vai entender o que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você acompanha o canal, acompanha a coleção, você deve lembrar que no ano passado eu fiz um vídeo apresentando essa camisa que eu estou usando espetacular da nossa seleção brasileira de beisebol. Durante muitos anos eu desejei ter essa camisa e eu consegui realizar esse sonho no ano passado através da Sportfugia. Eu falei aqui na ocasião do vídeo que a história deles se confunde com o próprio desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil. Muito bem, no ano de 2022 a seleção brasileira derrotou a Argentina por 2 a 0 na final do Campeonato Sul-Americano, conquistando pela décima vez o título da competição. E garantindo a vaga para os Jogos Pan-Americanos que aconteceram no ano passado em Santiago. E se você clicou nesse vídeo aqui, você já deve saber que o Brasil teve uma campanha histórica e conquistou o feito inédito da medalha de prata. Foi uma surpresa para muita gente. Foi realmente uma campanha espetacular que a nossa seleção fez, derrotando adversários muito tradicionais na modalidade. E o Brasil chegou com total condição de levar o ouro, mas infelizmente não conseguiu derrotar pela segunda vez a Colômbia e ficou com a medalha de prata, o que já é uma coisa espetacular para a modalidade. E ainda melhor do que essa conquista, foi a projeção que a nossa seleção teve durante esse período da competição, com uma cobertura de vários portais de mídia social e a transmissão da Cazé TV. Então, foi uma oportunidade para muita gente que não conhecia o beisebol praticado no Brasil, saber que a gente tem sim uma modalidade bem representada, com uma história, com uma estrutura, com um estilo de jogo, com atletas apaixonados, dedicados e com um trabalho muito sério que é feito. Então, isso foi uma exposição muito positiva e para muita gente também que acompanha talvez a MLB e não valoriza tanto assim o beisebol praticado no Brasil e principalmente para quem não conhece de nenhuma forma a modalidade, não está familiarizado com as regras, que distancia algumas pessoas em entender a dinâmica do jogo. Então, as transmissões serviram também como uma escola, serviram ali para introduzir pelo menos o básico, para você conseguir acompanhar uma partida. Foi, assim, um saldo muito positivo. E durante esse período, muita gente acabou clicando no meu vídeo, porque pessoas se interessaram em adquirir o boné da Seleção Brasileira, que eu também vou deixar o link aqui abaixo da empresa que faz, e também, é claro, a camisa da Seleção Brasileira de beisebol. Então, muita gente achou o meu vídeo nesse período, mandou mensagem depois agradecendo. Então, assim, é uma coisa muito especial, porque você acaba adquirindo um item e dando suporte a empresas como, por exemplo, a Esporte Fugia, que fomenta, incentiva e estimula a modalidade no Brasil e também ostenta a paixão pelo beisebol, pelas ruas, e acaba despertando a curiosidade de algumas pessoas que vêm perguntar como acontece comigo. Poxa, que camisa legal é essa do Brasil? É sempre uma oportunidade muito bacana. Então, depois de falar tudo isso, essa introdução que eu não poderia deixar de falar, é claro, está aqui dentro a camisa da prata. Está aqui a camisa da medalha de prata da nossa seleção em Santiago. E eu queria agradecer muito por esse presente. É, assim, uma coisa emocionante para mim. Eu fiquei muito feliz. E, assim, eu vou até parar de falar para eu não me emocionar aqui, e eu vou abrir essa caixa junto com vocês e mostrar todos os detalhes dessa camisa que tem uma importância que eu não consigo colocar em palavras. Olha que coisa linda, gente, essa camisa. É, assim, uma coisa realmente, cara. Aqui, a logo da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. E as cores aqui da camisa, né? Eu já falei diversas vezes o quanto eu sou apaixonado por essa combinação de amarelo com azul royal. Detalhe aqui do número 28, que foi o número que eu escolhi para fazer a personalização. Aqui, o detalhe, né, do Brasil aqui na frente. E, é claro, a bandeirinha aqui na manga. E aqui atrás a gente tem o nome. No caso aqui, o meu sobrenome. E, mais uma vez, o número 28 com um bordado impecável. Deixa eu tirar essa caixa daqui. E a gente vai ver um pouco melhor aqui os detalhes, né, do bordado e tudo. Tá batendo um solzinho aqui agora. Aqui dentro a gente tem a etiqueta. Que vem aqui. Sport Fugia Limitada. Tem aqui o CNPJ, indicando que é o tamanho G. Indústria Brasileira. Que orgulho, né, pessoal? Que coisa linda. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é de alguém que coleciona camisas desde 2004. O material da camisa é excepcional. É de uma qualidade que não deixa a desejar para nenhum uniforme de beisebol que eu tenho aqui na coleção. E eu estou falando isso, assim, legitimamente. É uma camisa que você percebe o cuidado que foi colocado aqui na confecção dos detalhes, nos acabamentos. E a gente olhando a camisa aqui por dentro, isso fica ainda mais evidente. Olha o cuidado aqui na finalização. É um trabalho realmente feito com carinho. Agora sim, pessoal, com a camisa já no cabide, a gente consegue ver um pouco melhor o acabamento e o caimento da peça. Aqui a gente está vendo a extensão, o comprimento dela. Como vocês viram, é tamanho G e me serve perfeitamente. Eu meço 1,82 e peso aproximadamente 84. E para mim fica perfeita. Eu já provei. Aqui contra a luz, olha, com esse reflexo, como fica bonito aqui o logotipo da CBBS. Mais uma vez os detalhes aqui da camisa bem de perto. Uma coisa que eu acho espetacular nesse modelo é exatamente esse detalhe em azul aqui na lateral, que traz um equilíbrio muito bacana de cores, né? Levando em consideração que o modelo azul, ele é todo azul. Ele não tem esse detalhe aqui na lateral em amarelo. Eu vou colocar depois as duas lado a lado. Eu estou usando essa camisa azul no momento, mas eu vou colocar lado a lado para a gente fazer um comparativo. Vamos dar uma olhada agora na parte de trás da camisa. Olhando ainda mais de perto a parte de trás, aqui todos os detalhes do bordado aqui, absolutamente impecável. A mesma coisa aqui para o número 28. Como vocês podem ver, o trabalho é espetacular. Já tirei o modelo azul que eu estava vestindo para a gente fazer um breve comparativo olhando aqui as duas lado a lado. É realmente uma coisa linda demais, especialmente colocando as duas assim lado a lado. Um detalhe que chama bastante atenção e eu acredito que faz muita diferença é esse contorno verde aqui em torno do nome e faz uma síntese também das cores da bandeira brasileira, né? Trazendo o verde e amarelo com o azul no fundo. Fica muito bonito. O tamanho delas é exatamente igual, não tem diferença, tá? Na manga, nada, tudo exatamente igual. Então é isso, pessoal. É com essa belíssima imagem que eu finalizo o vídeo. Agradecendo mais uma vez o enorme carinho de toda a equipe da Esporte Fugia que me enviou essa camisa de uma importância histórica imensurável. Ela acabou de chegar na coleção, mas já se torna imediatamente um dos itens mais valiosos e importantes que eu tenho. Então eu queria deixar meu sincero agradecimento por esse presente muito especial e também pelo privilégio de poder compartilhar com todos vocês fãs do beisebol que acompanham aqui o canal. Se você quiser conhecer toda a minha coleção é só você clicar no link da minha rede social aqui abaixo e pra você adquirir uma camisa semelhante a essa é só você acessar os links da Esporte Fugia que eu vou deixar todos os contatos deles aqui abaixo na descrição. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo. Isso ajuda demais o canal, tá certo? Pra entregar esse conteúdo pra outras pessoas também. Inscreva-se e marque o sininho das notificações pra receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Então é isso pessoal, um forte abraço, até a próxima! E aí 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 E aí